Fala galera, C87BR trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Warrobots, vamos tentar gravar, espero que dê certo aí, tá difícil, é... Mais do que o tempo, é o problema da gravação, quero que a gravação fique boa, a gravação não fica boa, senão a gente ia ter feito muito mais vídeos, às vezes me irrita o jogo, porque dá aquelas bugadas, sabe, todo mundo, a maioria que joga conhece, tá, e mesmo troquei já de, comprei um novo, um novo tablet, tá melhor pra jogar, Mas na hora de gravar, dá uma travada, então, é, eu não sei o que que acontece, mas tudo bem, já tá, já limpei, é, cachê, já, é, apaguei, é, aplicativo que não presta, e não adianta, mas vamos, espero que fique melhor, também a imagem, a imagem, eu não sei o que que acontece, que a imagem não fica legal, a imagem não fica legal, não sei porquê, e às vezes, quando o jogo tá rodando bem pra mim, Na hora que eu vou ver a gravação, a gravação tá toda, é, mastigada, aquela gravação arrastada, e às vezes o jogo tá bom pra mim, então eu tô jogando, tô jogando bem, mas aí fica aquela coisa mastigada, e também tem aquilo, né, quando eu vou gravar, eu não consigo jogar direito, ou não consigo jogar direito, ou cai a porcaria da Yamantal, toda vez que cai a Yamantal, cara, toda vez que eu vou gravar, tentei gravar um agora anterior, cai o Yamantal, vamos ver, Se não cair a Yamantal vai cair Springfield, ou uma coisa ou outra, ou então eu vou jogar mal, aí paro de gravar, começo a jogar, faço 800k, faço 900k, faço 1 milhão, eu não entendo, né, parece que é sacanagem, mas não é, eu só, acho que eu só gravei um vídeo que eu fiz um bom dano, né, que eu acho que eu fiz mais de 900k, o resto, tá difícil, mas vamos lá, vamos torcer que hoje a gente vai fazer uma partida boa, espero também que não caia mapa da lua, que mapa da lua cai todo dia, Ontem eu, ontem, aí, caiu Springfield, eu falei, tô falando pra vocês, tô falando pra vocês, não cai mais uma Dead City, cara, não cai Dead City, cara, quanto tempo quando jogo na Dead City, não cai mais Dead City, toma aqui, vamos, ó, começa a bugar, pegar esse sinal, não peguei, Cara, nunca mais eu tinha visto escala da 017k, E também tem aquilo, eu tô jogando, muito fixo, porque eu tô com esse bot aqui, então eu tô jogando muito parado, eu tô começando a me acostumar a jogar parado demais, Errei tudo, atirei metade do ansílio dele, errei tudo, não era isso que eu queria, acabei ficando preso aqui, também tem que me acostumar com o tablet, né, Cara, o cara da Anonymous, velho, eu, caraca, da... Cara, eu acho que ele ia dar Iron, acho que ele ia dar Iron, nossa, que tiro que tomou, hein, Vou te pegar, maluco, calma aí que eu vou te pegar, ó, ó, como é que eu vou te pegar, ó, ó, vai nem clicar, ó, corre não, mano, E o jogo tá muito assim, né, galera, depois que deram uma melhorada aí nas armas, ó como é que tá o jogo agora, O jogo tá assim, todo mundo na distância, um ou outro tenta pegar alguma coisa, o jogo tá bem assim, vem dessa forma, Muito tempo que eu não jogo em clã, porque o clã tá só indo de mal a pior, infelizmente, Ah, deu mole, maluco, deu mole, maluco, deu mole, maluco, deu mole pra mim já era, Deu mole, irmão, corre mesmo, corre, Vou ficar um tempinho aqui, depois eu jogo, ó, mais andando, Ah, não, ferrou, 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 Caiu, ué, não entendi, Não entendi a dele, pensei que ele ia vir atrás de mim, É tu mesmo, irmão, tomou, Caraca, não acredito, Caraca, se fosse eu, tinha tomado bala pra caramba, Isso que eu acho incrível, velho, Que isso, ele não morreu, meu Deus do céu, morre, cara, Ó, cara, tá atirando, meu Deus, atira no outro, querido, pelo amor de Deus, cara, faz isso não, mané, Já era, tomei, tomei, vou morrer, vou morrer, vou morrer, isso, atira nele, atira nele, atira nele, safado, boa, Ah, irmão, antes de morrer, eu vou te rebentar, Antes de morrer, eu vou te rebentar, Nem viu, Ah, morri, 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 mas rebetei, morri, mas rebetei, morri, aceito, morri, mas rebetei, Ó o sangue que ficou, Caraca, mano, ele vai atirar, Atirou, mas se escondeu, tirou quase nada, Deu mole, Não acerta mais não, manézão, Vem, parece que vai ter que pular, otário, Fica aí, ó, se ferrou, mané, Tem um cara aqui embaixo, mané, Cara, eu não sei o que esse cara quis fazer, mas ele tá vivo, Se eu for ainda enfrentar ele, eu vou acabar perdendo o meu bot, Porque o meu bot tá no nível 10, Não vai dar pra mim não, mas eu vou tentar fazer um negócio aqui, Vamos ver se eu consigo, Eu tô correndo, tá correndo pra lá, ó, Os caras agora estão tentando me acertar de qualquer maneira, né, O ódio tomou conta do coração deles, Beleza, Ah, ó a bugada, ó a bugada, Caraca, sai daí, cara, Pra que que houve com o bot, velho? Ó os caras, agora tô com ódio de mim, Cara, isso aí é só um jogo, gente, Pô, não é nada pessoal, não, Agora que eu saí de lá, ferrou, Opa, Não, querido, Errou, Errou também, Tem que tomar cuidado com isso, que uma hora vai quebrar, Fecha, 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 Agora é só ficar aqui, Deixa ele bater, Seguir tacar e o raio, deixa ele vir, Quebrou, Eu sabia que ia quebrar, Mas beleza, Rebentei ele todo, Porque eu não posso deixar ele pegar o sinal, Mané, Ah, beleza, Ah, não, 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 Filho da mãe, Filho da mãe, Eu vou te pegar, mano, Caraca, tem dois caras aqui, Mané, Vou ter que entrar no ansílio dele, Mané, Não vou morrer, Vou ter que ser daqui mesmo, Tinha que entrar no ansílio dele ou arrebentar ele daí mesmo, Fazer o que, né, Cara, Esse clã aqui, ó, Carinha que saltou ali, Nossa, Esse clã era muito forte, Gente, Tinha que ter noção, Beleza, Os caras tão tudo rebetando, Os caras pra mim, né, Terminando, ó, Aqui, Eu não sei mais se esse clã é tão forte não, Mas ele era bem chatinho, Os caras eram bem chatos ali, Tá dando uma bugada aí, Tá difícil pra mim pra caramba, Beleza, Volta, 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 Nossa, Que isso, O negócio agora é tentar arrebentar isso aqui, Ele vai vir pra cima, Aquela coisa, Vai se esconder primeiro, O cara pulou, mano, Nossa, Pula, Filho da mãe, Sempre no limite, Sempre na porcaria do limite, Na hora que porra vai arrebentar, O cara vai lá e me dá um tiro, Tchau maluco, Tchau maluco, Pô, quer o que, Cara, Vai fora daí, Mano, Pula, Viado, Opa, Pode xingar, Calma, 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 Aquela lancelote, Filho, Minhas armas são nível 12, São sim senhor, Já entra atirando, Já entra atirando, Se perdeu o bolso, Pelo menos arrebentou, Vai matar ele, Mata que dá, Que isso, Meu Deus do céu, Não é, Não é possível, Cara, Vamos perder ainda time, Não acredito nisso, Pelo menos esse sinal, A gente tem que pegar cara, Que isso time, A gente vai perder ainda, Não acredito time, Que isso gente, Que isso, Vai perder a partida ainda, Meu Deus do céu, Não acredito, Os caras ficaram com ódio de mim mesmo, Pelo jeito, Esse cara da Anonymous aqui, Já joguei muito contra ele, Nossa, Que isso time, Pelo amor de Deus, Tá certo que eu também, Não fui buscar tanto sinal, Mas pelo amor de Deus cara, Tá de sacanagem, Enfim, Acontece, Até que eu não fiz o mal dano não né galera, Pô, Pelo amor de Deus, Até que eu fiz o bom dano, Mas pelo amor de Deus cara, Olha os caras do outro time, Jesus Cristo, Eles não conseguiram fazer mais do que eu velho, Eu pensei que eles tinham metido 800, O cara da Iron aí, Não fez mais do que eu, Ah não, Vamos ver qual o nível desse cara, Pelo amor de Deus, Ah não, Ele é diamante, Ele é diamante, Essa daqui acho que é outra Iron, Não é Iron Iron, É outra Iron, Meu cara da AE, Ó, Pô, Pelo amor de Deus né, O cara da AE, Olha o nível dele, Olha o nível dele, Pelo amor de Deus né, Vamos ver as armas dele, Ó, Liga Mestre, Liga Mestre, Cara da Liga Mestre, Meu irmão, Ele tem que bater muito, Ó, Os botes dele, Tão nível 11, As armas né, Os botes ta nível 10, Cara, Eu não acredito, Até agora eu não acredito que eu bati de frente com aquele Lancelote, E ainda perdi, Cara, Não acredito, Cara, Aquilo ali foi demais pra mim, Aquilo ali foi demais pra mim, Eu ainda peguei 2 sinais, Eu pensei que eu não tinha pego nenhum, Ainda peguei 2, Caraca, O que a gente perdeu? A gente perdeu, Pegou 6, 7, 9, Eles pegaram 5, 6, 7, 8, É, Mas ficou mais tempo né, Provavelmente, Infelizmente, Bom galera, É isso, Espero que vocês tenham gostado, Só dá uma olhadinha nesse, Nesse carinha aqui, Ah, Então eu tô confundido, Não era esse não, Mesmo assim o cara é bom, O perfil dele, Caraca, O cara tem, Chegando a 7 mil, Nossa, O cara é todo full, O cara, Ah, Meu Deus do céu, O cara é todo full, Olha onde que ele ficou, Não, Não é possível, Cara, Cara, É todo full, Ficou em penúltimo, Velho, Foi um dos piores, A gente jogou com a menos, Por isso que a gente perdeu, Jogou com a menos, O cara tava aí, Só de enfeite, Não jogou, Aí complica, Não, Calma galera, É isso, Espero que vocês tenham gostado, Se vocês gostaram, Deixa aquele like, Se você não é inscrito no canal, Se inscreve aí, Pra não perder nada, E fiquem com Deus, Falou, E até o próximo vídeo, Eu prometo que os próximos vídeos, Serão de vitória, Tá complicado, Tem muito vídeo de derrota, Mas eu espero que seja de vitória, Aí os próximos vídeos, Vão ser sim, Vão ser sim, Qualquer coisa, Eu faço vídeo só, Com vitória, Depois, Deixo as derrotas pra lá, Porque as vezes tem derrotas que, É, Fica alguma coisa pra gente aprender, Né, Mesmo as vezes eu não falando, Mas fica alguma coisa pra aprender, Pô, O cara que joga, Gosta de analisar também, Analisar aí, Que, Ah não, Devia ter feito isso, Não devia ter feito aquilo, Devia ter avançado, Devia ter recuado, Na hora certa, Acontece, Bom, É isso, Mais uma vez, Espero que vocês tenham gostado, Deixa aquele like, E fique com Deus, Falou, Fui.